Ah, ah, ele voltou, hein? Ha, ha O mais saudável do Nordeste É o Kev Anota pra que não esquece Dentro do meu barraco Vai ganhar um presentinho Eu patrocino o bronze dela Só com o jogo do Tigrinho Jogando essa bunda Eu viajei na rabadeira Ela é amante do perigo Só gostar de quem não presta Ei, bebê, eu só quero os que tá de pé E nada Vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento pra xereca 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 Deve no fim, quebrando todas as balanças de recife O verdadeiro, com meu Mais uma que me deu Dentro do meu barraco, vai ganhar um presentinho Eu patrocino o bronze ideal, só com o jogo do tigrinho Jogando essa bunda, eu viajei na rabadeira Ela é amante do perigo, só gostar de quem não presta Ei, bebê, eu só quero os que tá de pé Vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento pra xeraca Sento com a buceta, sento, sento pra xeraca Sento com a buceta, sento, sento pra xeraca Deve no fim, quebrando todas as balanças De recife O verdadeiro, com meu Mais uma que explodiu